Moça bonita aqui, aqui de madrugada... Como que é a música, vó? Como que é a música? Como que é a música? Moça bonita, tô aqui de madrugada Moça bonita, tô aqui desesperada Ou é só de madrugada? Pode dizer desesperada também? Moça bonita A moça bonita é a senhora, vózinha Dessa história, não é não? O que a senhora acha dessa ideia da moça bonita ser a senhora? Vózinha, duas pessoas ali Tá vendo? Hein, comadinha? Tem uma velhinha e tem um rapaz Eu não sei qual é o mais bonito dos dois Ela é uma velhinha nova, moça Nova Quantos anos tem essa moça, será, vózinha? Vózinha Vózinha, acho que ela deve ter uns 18 pra 20 A senhora acha que ela tem mais? Dá uma olhadinha direitinho, bem no rosto dela Não, tô falando de mim? Não, tô falando da vózinha Olha aqui, vózinha Olha lá Tem quantos anos aquela velhinha ali? Ah, não é velhinha não, é novinha Deve ter de 18 pra 20, né, vózinha? Deve ter de 20 18 pra 20, meia? É E aquele rapaz ali deve ter quantos anos do lado dela? Você sabe o rosto dele? Sei não Dá um chute aí, a senhora acha que deve ser Ele sabe o rosto dele Diga, eu tô usando, seu rosto Mas a senhora, a senhora olhando assim Pela experiência que a senhora tem A senhora acha que ele tem quantos anos? Não, não sei quantos anos ele tem, não Será que tem uns 20, será? Uns 25 O senhor tem 25 anos, mas é só 20 Seu francisco É francisco o nome dele, vózinha? É francisco Certeza mesmo? Certeza mesmo Então não tá mentindo, não, vózinha? Não Tem certeza? Ele não respondeu, não, não? Não É uma moça muito bonita Cheirosa Vózinha ali fazer uma pergunta, posso? Bom, eu vi a mãe da senhora ontem Um saco de milho na...